Com o amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da Presidência 025 DL 2023, declaro aberto os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, referente à 1ª e à 2ª Sessões Legislativas da 20ª Legislatura. Estamos presentes, também deputado Emerson Stein, presente, deputado Mário Mota, presente, deputado Nilson Berlanda, presente, deputado Oscar Gutz, presente, deputado Sérgio Mota, presente, deputado Mário Mota, também presente, como eu havia falado. Em cumprimento ao Regimento Interno, perdão, deputado Altair, deputado Altair Silva, o primeiro da lista aqui, foi um dos primeiros a chegar aqui também, deputado Altair Silva aqui presente também. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão. Já indico que tenho já em mãos aqui a inscrição do deputado Sérgio Mota para o cargo de presidente e do deputado Mário Mota para o cargo de vice-presidente. Consulto se há alguma outra indicação. Não havendo, eu vou colocar em votação a chapa apresentada para o cargo de presidente, deputado Sérgio Mota e deputado vice-presidente, deputado Mário Mota. Os senhores deputados, membros da comissão, que votam favoravelmente a esta chapa, mantêm-se como estão, os demais manifestem-se. Vejo a concordância unânime de todos os senhores deputados. Declaro eleitos, respectivamente, o senhor deputado Sérgio Mota e Mário Mota para os cargos de presidente e vice-presidente desta comissão. E passo imediatamente a palavra ao deputado Sérgio Mota, que assume os trabalhos para fazer a parte final desta reunião. Bom dia a todos os nobres deputados, membros desta comissão. Quero agradecer a vossa excelência, a todos os deputados que compõem esta comissão e dizer que juntos, deputado Mário Mota, vice-presidente desta comissão, junto com todos os membros e nobres deputados, vamos fazer um trabalho por aqueles que mais necessitam, aqueles que deram a vida, que têm dado a vida pela nossa nação, pelo nosso Estado, que são os idosos, que precisam dos cuidados especiais. Então, eu aqui me comprometo, nessa comissão, de fazer um trabalho junto aos órgãos que cuidam dos idosos, para que os nossos idosos tenham qualidade de vida no momento que eles mais precisam, que é a velhice. Então, vamos fazer com que os nossos idosos venham envelhecer com felicidade, com saúde. Nós temos visto aí, visto os índices de depressão entre os idosos, de violência e agressão contra os idosos e é o momento que eles precisam. O momento que todos precisam é na velhice também de ter cuidado. Por que cuidaram já dos filhos, cuidaram dos netos? Então, nós vamos, nessa comissão, fazer um trabalho muito forte para que os nossos idosos tenham a proteção e possam ter a qualidade de vida. Sem mais, em breve, nós vamos marcar a reunião. Hoje eu aqui não tenho uma data, mas em breve nós vamos comunicar aos senhores deputados, nos vossos gabinetes, a primeira reunião que nós estaremos realizando. Sem mais, eu agradeço a todos os membros da comissão e, juntos, vamos fazer os nossos idosos felizes em Santa Catarina. Muito obrigado, o Neuri Sareta, deputado maravilhoso, guerreiro, muito obrigado. E obrigado a todos por confiar a presidência da comissão do idoso a esse deputado. Que Deus abençoe a todos. O que te motiva? O que me motiva é ensinar.